Olá minhas divas e meus lindos, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Gi Matias do Beleza Negra Hair em Atibaia e eu estou aqui pra continuar as explicações sobre a coceira no couro cabeludo com o Mega Hair. Vamos lá? Amores, eu fiz um vídeo, foi postado no sábado, hoje terça-feira, como sempre postando dois vídeos na semana e pra quem não acompanha nossas redes sociais, já está tudo aqui, corre, deixa seu like, joinha, tudo que tem direito, ativa a notificação pra ajudar o canal, né gente? Pra me empolgar, pra gravar cada dia mais vídeos pra vocês. E hoje eu vim dar continuidade sobre o que pode causar coceira e evitar um pouco o sofrimento, né? Das pessoas que colocam o Mega e tem um problema de coceira. Como eu falei num outro vídeo, pra quem não viu esse vídeo, aqui no Icardes, aqui, aqui, aqui no Icardes, vai estar esse vídeo pra vocês. E um dos motivos considerados, esse é uma continuação, tá gente? Motivinhos considerados também é tela invertida. Aí vão falar assim pra mim, Gil, o que é uma tela invertida? Gente, não repara não. Vou falar o que aconteceu nesse Mega meu aqui. E tá de mal comigo hoje. Tá de mal, vocês vão ver? Ó, tá amarelão aqui. Esse cabelo eu coloquei novo. Tava o Mega, tá o Mega. Aí a bonita aqui, não contente, porque eu cortei o de 70 e me desesperei. Ontem eu tava aqui, não gostei. Aí chegou esse cabelo aqui, vocês podem ver que o tom dele é um pouquinho diferente desse meu que eu já estava. Aí eu, louca, o que que eu fiz? Cheguei, teci, ó. Teci esse cabelo. Já tô com o tique, pegando, porque, sabe? Não tô me adaptando com essa cor, mas eu tinha que vir gravar o vídeo pra vocês. Chegou esse cabelo novo, eu teci, correndo, e coloquei. Só que, quando eu coloquei, eu percebi que ficou muito diferente, ó. Agora ele ficou grandão, ó. Porque ele tava aqui, ó. Lembra que eu tinha cortado, gente? Ele tava aqui. E aí tá tudo espatifado. Porque eu não arrumei. Eu não... Eu não arrumei a cor, eu não fiz nada. Então, eu tô estranhando um pouquinho. Por isso que eu tô nessa mexeção que eu tô olhando aqui. E tô vendo que tá duas cores, tá uma maçaroca. E até tempo de arrumar, vai ficar assim mesmo. Voltando ao vídeo. Voltando. É... Um dos motivos que pode dar coceira é... Tela invertida. Então, aqui, ó. É a tela. E aqui, é o que pode dar coceira no couro cabeludo. Tá vendo? Isso aqui, a tua profissional, ou eu, é claro, maravilhosa aqui, tenho que colocar assim. Entende? Com isso aqui pro lado de cima. Porque esse aqui, ele vai pegar no teu couro cabeludo e vai começar a incomodar. E você vai ficar doida da vida com isso. Cabelo natural, isso aqui é um cabelo orgânico, tá? Cabelo natural, também a mesma coisa. Você vai colocar o tecimento com esse cabelinho pro lado de cima. O cabelo natural não dá muito problema, por quê? Geralmente, se é tecido por mim, eu corto, tá? Mas eu vejo o tecimento que não é cortado. Então, se o tecimento não for cortado, você tem que pegar e tem que virar essa tela pra não dar BO, tá? Pra não dar problema. Salvo os cabelos que já vem com essa tela escondida. Ele tem um tecimento, eu tô abrindo aqui o platino pra mostrar pra vocês. Pra quem não conhece a nossa loja virtual. Temos todos os materiais que são falados aqui nos vídeos. A tela do platino, ela não tem, tá vendo? Ela não tem esse cabelinho da tela virada, essa inversão de tela. Então, tanto do lado direito, quanto do lado esquerdo, o lado da frente, o lado posterior da tela. Ele não vai ter esse cabelinho. Então, você quando vai colocar, não precisa se preocupar. Olha que é uma coisinha, é uma diquinha tão boba, mas isso aqui pode salvar a sua vida. Por quê, gente? Você pode realmente adquirir uma alergia com essa telinha cutucando a sua cabeça. Você pode adquirir uma alergia e não é legal, porque você vai ter que tirar o mega ré. É, você vai ter que tirar o mega, você vai ter que tirar a tela, você vai ter que mexer, porque é uma coisa insuportável. Se não for nenhuma das causas que eu falei no vídeo anterior, você tem que se atentar à tela do alongamento, sim. Outra coisa muito importante falar e ressaltar é que o cabelinho, quando é colocado no fio a fio, que eu falei no outro vídeo, e eu vou mostrar aqui em formato de tela. Tá aqui, ó. Faz de conta que isso aqui é um cabelo no fio a fio, tá, gente? Ó, essa tela tá meio solsaninha, eu vou pegar. Tá vendo esses fiozinhos aqui, ó? Geralmente a gente amarra aqui e fica isso aqui cutucando a cabeça da pessoa. Então, isso aqui, quando você coloca, corta, pá, que aí você vai evitar também que isso fique furando. Furando não, né, gente? Exagerada. Não vai furar nada. Que fique incomodando o couro cabeludo da cliente, ou o teu couro cabeludo. Tá bom, minhas lindas? São duas dicas preciosas, duas coisinhas assim que vão salvar a vida. Ainda, principalmente de quem usa interlaçamento. Não coloque a tela com o cabelinho. Esse ladinho é mais bonito? É. Esse ladinho é o que fica top do op? É. Mas não é o lado adequado. Isso incomoda. Ou então, melhor ainda. Se tiver paciência, você tiver paciência, faz assim, ó. Você vai segurar a tela. Aqui, ó. A tela. Esse cabelo, você vai passar no dedo e vai subir tudo, ó. Tá vendo? Isso aqui, você vai pegar uma tesoura e vai cortar. Tá? Se você tiver paciência, você vai pegar a tesoura e vai vindo consecutivamente. Eu não vou fazer isso porque essa tela não é minha. Essa tela é pra venda. E eu já tô desmantelando todinha ela porque eu tirei do pacote. E não vai voltar pra venda, né? Porque esse aqui já não tem condições, tá vendo? Já desmantelei toda a telinha. Que eu peguei realmente pra mostrar pra vocês, gente. Não é certo. Vai, dá problema. Vai, dá B.O. Sim. Ah, Gi, qual diferença? Tem diferença sim. Faz um teste. Coloca um com a tela assim. E depois você coloca com a tela assim. Ou tira, corta esses toquinhos de cabelo pra você ver se você não vai ver diferença. Você vai vir aqui nos comentários e vai me contar se você sentiu diferença. Tá bom, meus amores? Eu espero que essa dica prática e essa dica rápida venha ajudar a todas vocês. Beijinhos. E até o próximo vídeo.